Mas tá 2 a 0, ele tá no chão. É 2 horas de seta que eu tô jogando pra ver. E eu também não. Hoje eu tô mal. Batei um monte pra curar o tempo. Hoje meu dinheiro pode bater com tu não. Tem que ganhar dinheiro. Ganhar de que? Qualquer um bater a medo. Jota no chão não. Ele tá no chão. Pedra de novo. Você tá vendo? Não foi. Meu sim, pedra do meu sim, pedra. Minha sim tá aqui, toma pedra do seu chão. Tô já. É, a minha sim. Ei, Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. Mais um dia. Mais um dia, por favor. Não deu ruim? Não. O vento é 10. Se eu não tá no caro. Se eu tô. Hum? O meu Deus. Se eu não der saiu um monte pra madeir. Thank you. Opa. Você me Opta. Um peito. Um peito. Ele está fazendo ela de uma... Você viu o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma... Um detergente. Aprendeu fazer detergente. Aprendeu? Aqui, pô. Deixa ele comer uma... O que é normal? Deixa ele fazer uma... Vai perder. Vai perder. Vai perder. Só ele ir lá. Meus amigos falam que eu sou demais. 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 Começa o nosso. Colocou. Leiro. Ele é um líquido. Então, se você gostou do seu trabalho... Vamos lá. Não ganha? Não ganha? Não! Vai que caiu comigo! Com certeza? Você caiu tudo, velho! Vai! Não ganha! Não ganha, não! Não ganha? Não ganha! Não ganha, então vamos fazer mais! Olha lá! Ganha, não ganha mesmo! Não ganha, não ganha mesmo! Não ganha mesmo! Eu ganhei até as quatro! Eu tô cantando a... Mas eu tô fazendo! Não é que eu já... Não é que eu já... Não é que eu já... Quem que você não fizeram fazer? Vá para aia, tá, senhor! Não, não! Não, não! Não ganha, senhor! Só! Só que eu me indico! Só que eu tenho mó pra caralho! Só que eu tenho muito! E outra coisa! Você tem duas danas e daqui a pouco eu tenho duas danas! Que mãe? Paparão estranho? Paparão estranho! Ah, isso? Não! Não dá pra você! Não dá certo! Não dá certo! Tá claro! Tá bom, né? E onde passou um ganho? É, meu irmão! Não dá certo! Não dá certo! Não dá certo! A mesma coisa que o Gui! Que ganho! Que ganho! Ô! O Anácio também é 2 a 0, tá dizendo! Não quer ganhar! É mesmo, não? Não precisa se você acha que o Gui! Não quer ganhar! A mesma coisa que o Gui! Não é comodinho! Não é comodinho! Nem com Moreninho! Felipe! Felipe! Felipe que não é o Gui! Felipe não é o Gui! Felipe não é o Gui! Felipe não é o Gui! Que engraçado deles! Que eles jogam! Contando com o seu erro! Mas se você não erra, eles dizem que é porque não quer ganhar! Não pode! Se não errar, tem como você quer! O Gui! O Danço também é o Gui! Espera o nome, gente! Eu não tô falando que você quer o Gui! Se você quer ganhar! Mas não tem a querer! Não pode ganhar! Espera aí! Ah! Não! 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 Não pode ganhar! Não pode ganhar! Porque é! Deixa passar a grana! Ah, é? Não tem isso! Não tem! Não tem! Isso! Vira a coisa! Daqui a pouco você vai embora! É só o Chaolinho! Tem que bater em tudo que não é! Pendeu feio pro Chaolinho! Feio! Pendeu feio! Pendeu feio! Hein? O que? Que? O que? Não tem que bater! Não tem que bater! Ainda não almocei! Não tem que bater! Cê quase beira pra ele também! Ele está jogando bem! Mas ele não está! O seu jogo piorou, o dele piorou. O meu jogo piorou diante dos problemas de ontem, que eu não consentei até agora. Mas lá no parque você perdeu no torneio. Não, mas perdeu o torneio. O torneio é uma para cada um. Não faz diferença não. Você perdeu de 5 a 0. Vai achar o ninho, mas vai ficar você no torneio do torneio não. Eu jogo. Sábado não vamos estar no torneio não. Cuidado. Eu vou estar sempre cedo. Amanhã. Amanhã lá. Já é o segundo que eu ganho. Vem, vem. Acabou. Você tem a ver de jogar esse aí. Saí. Comeu. Deu. E comeu. Comeu aqui. 3 a 0. Comi uma carreira. Sábado. Cabe-me fazer um, que é isso aí, que é isso aí, que é isso aí, que é isso aí, que é isso aí. Cabe-me fazer um, que é isso aí, que é isso aí. Cabe-me fazer um, que é isso aí, que é isso aí, que é isso aí, que é isso aí. Cabe-me fazer um, que é isso aí. Cabe-me fazer um, que é isso aí, que é isso aí, que é isso aí, que é isso aí. Cabe-me fazer um, 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 que é isso aí, que é isso aí. Cabe-me fazer um, 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 que é isso aí. Tem que chamar o Tuco para ver. Tuco, não quer entregar não? Está filmado? Não está passando nada. Mas as minhas estão filmadas? As duas minhas estão filmadas? Cara, tá? É, está sendo filmado. Que vergonha. Quem come é você. Se ele entregasse, era menos bonito, não é? Você tem que comer. Como é que faz essa daninha? Agora tem que entregar? 3 a 1. 3 a 1. É, ganhou um. Para não ter 5 a 10. Não quero dar 10 não. Se ele disse que não quer ganhar, eu devo dizer que não quero dar 10. Quero ganhar. Eu venho por uma tarde. Quando eu dou um bacilo ali para o meu Deus. Assim e tal. Foi um bacilo seu. Não foi um bacilo meu. 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 É, eu fui talteiro. Você que está na desvantagem, você ganhava. Você que está na desvantagem de partida. Você que está na desvantagem de partida. Você é. Você só tem 4 a 1. 5 a 1. Ele não sabe que eu troco aqui. Você nem aprendeu ainda que. Quando o ganhamento tem que ficar aqui. Eu sou de preso, você não vai revelar. Nunca vai revelar de preso. Nunca vai revelar de preso. Não. Não. Provável que. É. Tá bom no celular. Tá bom no celular. Tá bom. Tá bom no celular. Tá bom. Tá bom no celular. Tá bom. Cadê o final? Tá filmado. Nossa. Tá filmado? Agora você ia perguntar pra filmado. Tá bom. Tá bom no celular. Tá bom. Todo mundo recusa a errar que nem eu. Quando você empata, empata. Mas pra quem é cê não é. Ganhar todo mundo é eu, não é? Eu sou pior. Eu acho que todo mundo é. Uma porusão é. Tudo que é. É. Vai ser num e três, eu acho. Eu não sei. Não sei que eu quero. Muito quando três parece marcado. Não sei que eu quero, não é. Não sei que eu quero, não é. Eu vou dar. Você vai deixar o que ver, né? Você vai deixar o que ver, né? Você tem que dar seu lanço pra não saber se eu quero, né? E quem disse que eu quero empate no jogo desse? A casa de tudo que eu quero empate... Estou jogando uma partida que eu conheço. Estou jogando uma partida que eu conheço. O arroz tá bonito na mão aqui, olha. Vai sair um frito aí, alguma coisa... Como é que você conhece uma partida? Vai sair um frito, uma curtida, um pouco... Não, não, não. 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 Tá bom? Um... 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 Elemental... Um... 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 De que repórter o Juárez? Dois carros passaram na rua. Quem sabe disso? Municipal do Juárez Lisboa Bebê Te vejo tão longe De mim tão distante Te vejo tão longe Bebê E aí E aí E aí E aí E aí E aí Com essa 5 a 1 Viu o Tia? O que? Tá 4 a 1, cara Tinha 3 a 1 Quando você fez uma, tinha 3 Tava 3 a 1 Ganhei 1 a 4 a 1 e ganhei 1 a 4 a 1 Não parece, não tem um do seu nome Você faz uma da 3 a 1 A minha dama do Carreirão aí já, amor Você não conhece a posição do Tio Não, então pegue a peça Cadê a dama? Olha aqui no coroado Essa Se a pedra não der de graça, essa tá lá Ah Não pode fazer alguma coisa Mas se der dar de graça, não vai dar Porém, se você perder, pede a pedra Eu só tô contando a partida Eu só contei a partida, certo? Eu não preciso de... Eu só contei a partida O que você vai fazer, não? Eu contei porque lá tinha a dama Ou tinha a peça de graça, certo? O que o mundo tem não Eu tenho que fazer graça Não vai dar não Se o dela é o carro do gel Mas ela dá o meu Dá logo Ele vai embora Então tu que vai Fungir Deixa eu enxergar Isso aí vai embora Caiu em tubo ontem Estou fugindo Eu não me w diamond Não tem maior dor no braço Que sta pegando pro meu lado Isso aí é... Eu vou é jogar certinho. E aí, eu vou ganhar a pena. Eu vou ganhar a pena. Você vai fazer da mão não? Não. Você compra pra cá, não. Só dá latinha, capturar pra cá. Não tô falando que vai pra lá, não. Se eu compra, você tá fazendo aqui. Então bota aí pra ver se não tiver. Espera aí. Não dá pena. Se você quer que eu bote, você... Não é só o que como, não. Tá aí. Não, tá aqui. O jogo tá aí. Toma essa pedra. Pra cá, aonde é que eu faço a pedra? Ó. Você tem que comer. Come pra essa pedra. Não tô falando aí, não. Quando você tava com a pedra. Não, pô. Mas é o final do jogo. Falei que só ganhava pedra. Se você come, eu tenho que capturar a pedra pra cá. E pra lá, não ganhei pedra. Aqui eu só ganho pedra. Você disse que é melhor perder a pedra que você ganha. Se eu vou com essa pedra aqui, você tinha dama. Mas não pode ir que eu tá comendo. Não, antes de ir. Ah, mas não foi isso. Antes de ir aqui, ó. Antes de ir aqui. Ah, não. Ah, não. Ele tá falando nesse jogo aqui, bota. Não. Deixa o jogo aí. Nós montamos o jogo. Isso e comer, eu comia. Agora sim. Isso. Tá mostrando o negócio? Nem. É necessariamente. Não necessariamente. E aí, tá bom? Agora, Vitora... Tio! Aí, tá bom? Tá bem? Tá bom, então? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ah, lá pra ele! Tá, você tá onde? Fala pra Guimarãe, Guimarãe vinha aquela partida de... Beleza! Aquela partida de... Tem! Tinel Índio tá aqui! Então o quê? Fala pra Guimarãe vinha aquela partida de banal pra sentir nós! Tá ok! Aliás, a pedra acabou? Não, eu vou cá! Não, eu vou cá! Não, eu vou cá! Só que na combinação, pedra e pedra, você tem que bater aí! Obviamente, você tem que ficar com a pedra mesmo! Tá bom? Não sei, não! Não sei disso! Ei! Deixa a pedra cair, não! Não! Você vai muito bem! Você vai lá buscar cerveja? Eu vou ter que tomar cerveja e comer uma coisa! Não, a comida de produtor não poderia! Mas agora, me dá mais cinco que tá faltando! Agora sobra, mano! Tomara ele botar pra... Demora não! Cadê a chave? Tá lá embaixo! Se você demorar, eu desço lá, eu te busco! Você tá do lado de lá, do lado de cá, dá claridade!